O Sr. Mariano Gago foi das muito poucas pessoas, desde o 25 de Abril, que transformou positivamente todo um setor da sociedade portuguesa. A produção de conhecimento avançado, que existia quando ele iniciou a sua participação na gestão da ciência em Portugal, e aquilo que nós temos agora tem uma diferença enorme como do dia para a noite, não tem nada a ver. E ele foi claramente o grande protagonista dessa transformação. E é importante não esquecermos que, atualmente, a grande esperança para Portugal ter viabilidade como país próspero e estável é o conhecimento avançado produzido nas instituições portuguesas, em particular nas universidades como Coimbra, e no fluir desse conhecimento para o tecido econômico. Portugal, neste momento, sem as empresas que já são resultado diretamente do conhecimento avançado produzido em Portugal, seria um país que aí sim estaria em completa crise, sem esperança. E assim há uma esperança, é o conhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.